Fala galera, de volta com vocês aqui com mais Buzz Simulator Ultimate, é isso aí, mais duas novas skins aí enviado pelo meu amigo Wellington Queiroz, então duas skins especiais da empresa Reunidas né, então tá aí, a primeira skin é para um ônibus Lions Coach né, aquele mais antiguinho que tem aí, não é o Lions Coach de 2020, é o Lions Coach normal, então a primeira skin né, tá aí reunidas, é para o Lions Coach É isso aí, um grande abraço aí para o meu amigo Wellington Queiroz, ele me enviou essas duas skins aqui É isso aí, a outra skin é para ônibus aí, Top Class DT4, aliás 431 não, eu só falo 431, mas é esse aqui é o Top Class 417 né, HDH então, também da Reunidas aí, também enviada pelo meu amigo aí Wellington Queiroz, é isso aí, valeu Wellington pela força aí, tamo junto meu camarada aí, eu vou estar deixando aqui para vocês aqui essas duas skins aí, da empresa Reunidas né, eu gostaria de simplicar atrás aqui, ficou legal hein cara, bacana essa skin aqui, muito top né, vai estar aí na descrição desse vídeo, é isso aí, é isso aí, mais duas skins para vocês aí, que também curte né, o jogo aí, ônibus simboleta Ultimate, e é isso aí, tamo junto, mais duas skins para vocês, e é isso aí, até, até, ficando por aqui né, até o próximo vídeo aí, até a próxima live né, se Deus quiser, é isso aí, valeu, fui! Tchau, tchau!